Só que é um final de semana, com os parceiros e as mina bacana Olha como é que ela anda, roupinha da Dolce Gabbana Já chega no baile estralando, quer mostrar que tá mandando Deixar qualquer homem babando, as invejosas já vem estranhando Mas ela não tá nem aí, ignora, não quer te ouvir Inveja, joga na brasa, acende o narga, deixa ela ir No bato que ela vai, no bato que ela vai No bato que ela vai, essa mina tira a minha paz, vai, vai No bato que ela vai, no bato que ela vai No bato que ela vai, essa mina tira a minha paz, vai, vai Só que é um final de semana, com os parceiros e as mina bacana Olha como é que ela anda, roupinha da Dolce Gabbana Já chega no baile estralando, quer mostrar que tá mandando Deixar qualquer homem babando, as invejosas já vem estranhando Mas ela não tá nem aí, ignora, não quer te ouvir Inveja, joga na brasa, acende o narga, deixa ela ir No bato que ela vai, no bato que ela vai No bato que ela vai, essa mina tira a minha paz, vai, vai No bato que ela vai, no bato que ela vai Essa mina tira a minha paz, vai, vai No bato que ela vai, 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 vai, vai E aí